Olha, estou aqui no hospital, recebi chocolates, perfume. Acabou de ver, você filmou? Filmei um pedaço. Veio dois rapazes aqui da cidade. Recebi também essas flores aqui lindas do pessoal do turismo aqui de Abu Dhabi. É muito gratificante receber o carinho das pessoas, mesmo não podendo lutar, não podendo me apresentar e trazer o show para eles. Mesmo assim eles vieram aqui trazer o chocolate. Olha, ele me disse inclusive que ele é fã do Chimaé. Me perguntou, perguntou também para a Tamara se ele tinha realmente mandado a mensagem para a Tamara, que ele não acreditava que isso era verdade, porque não é da índole deles aqui e tal. E aí depois que ele viu a mensagem no Instagram dela, falou, é, eu vou passar a torcer para o Usman aqui. Mas enfim, só agradecer mesmo e é isso, é, não tem muitas palavras não. Estamos aqui, amanhã vou fazer um novo procedimento com o médico, cirúrgico. E depois disso, acredito que é só mesmo a reabilitação, duas semaninhas, vai estar de volta ainda esse ano. Se Deus quiser. Sim, desculpe que vocês vão perder o UFC 294 este ano. Espero que vocês vejam mais tarde na Arena Octagonal, que eu desejo de recuperar o Departamento da Cultura e do Turismo em Abu Dhabi. Obrigado. Muito obrigado.